Para que o produtor de pequena propriedade garanta o sustento da família durante o ano todo, ele deve buscar a sustentabilidade ambiental, diversificando a produção. Apostar em novos segmentos é sempre uma alternativa que proporciona renda extra ao homem do campo. E foi acreditando nisso que a Embrapa, em parceria com a COSULAT, o MST e a EMATER-RS, instalou na região sul do estado unidades demonstrativas de avicultura colonial, como estas das propriedades da dona Eni e do seu Enedino. E este projeto foi muito legal, até porque a gente costumava criar galinha, mas a gente não sabia o quanto uma galinha precisava de alimento para ela produzir corretamente. Era assim no cálculo, a olho, uns dando demais, outros dando de menos. E com este projeto a gente recebeu uma planilha, dizendo quanto o animal tem que comer e quanto ele tem que produzir e pesar, se algo não está batendo certo com aquela planilha, porque tem coisa errada. A avicultura colonial gera alimentos para o consumo familiar e também para a comercialização, utilizando pouca mão de obra. A avicultura veio como um complemento da renda, é uma atividade que ela produz o ano inteiro. Existe uma venda garantida desses ovos aqui no município, e a família inteira participa, é uma atividade que toda a família se envolve. Então isso veio a contribuir nas propriedades onde este projeto foi implantado. Neste sistema, as aves são criadas em confinamento até aproximadamente os 28 dias de vida. A diferença entre o manejo convencional e o colonial está após este período, quando as aves deverão ter durante o dia livre acesso a um piquete ao redor do aviário, onde é preciso ter pasto, sombra e espaço para que elas possam caminhar livremente. Assim, diminui-se o estresse das aves, fator que ocasiona a diminuição da resistência a doenças e acaba aumentando a necessidade de medicamentos. Praia, sinônimo de descanso e divertimento. É, geralmente seria assim. Mas aqui, às margens da praia do Mar Grosso, em São José do Norte, encontramos a propriedade da Dona Eni, que apesar do sol quente e de estar tão próxima à praia, não pode ir até lá. Você sabe por quê? Porque ela tem se dedicado à criação de frangos para a postura de ovos. Dona Eni, frangos coloniais à beira da praia. O que a senhora espera com essa proposta? Uma nova alternativa de trabalho, de renda, e para mostrar que não é só a cebola que a gente tem mais o que fazer. Não é fácil, mas a gente tem que ter uma outra alternativa. E por ser uma região litorânea, esses frangos tiveram alguma dificuldade de adaptação aqui? Não de adaptação, mas assim, no começo que veio foi no inverno, então teve muita dificuldade para nós trabalharmos com eles, né? Na criação, a gente tinha que ficar quase que no galinheiro junto com eles para criar. Então, não teve problemas mais. Já estás comercializando esses ovos? Sim, estamos comercializando. Até está faltando. Tem falta já. O benefício, a importância desse trabalho, é que ele permite a diversificação de atividades. Ou seja, onde antes, no caso desse produtor, como no caso do Serenidino, que nós estamos antes, eram produtores que dependiam da produção de cebola, da produção de leite, queijo e algumas hortaliças. Com essa situação de seca em toda a região, essas culturas todas se viram prejudicadas e a avicultura significa geração de renda, mesmo numa condição adversa. Então, ele significa geração de renda ao longo do ano, com diversas entradas ao longo do ano. Isso é muito importante da estabilidade na renda familiar. Um outro benefício é que numa situação dessas, como a gente pode observar, de solo arenoso, nós estamos praticamente em cima de uma duna e muito próximo, nós estamos a cerca de um quilômetro da beira d'água do Oceano Atlântico, os solos são muito arenosos, as condições são adversas para a agricultura. Então, a avicultura significa uma opção para estabilidade nesse sistema, aproveita resíduos vegetais e também gera esterco, cama de aves, que vai se reciclado. Então, ele permite a sustentabilidade do sistema, ou seja, nós estamos dando um passo no sentido de tornar a propriedade sustentável ao longo do tempo, com geração de renda e produzindo um produto que tem mercado na nossa região e que nós, há recém, estamos comercializando aqui na região, uma produção muito pequena, a nível experimental, mas já se sabe que tem um mercado maior e que pode ser atingido com facilidade, dependendo só da nossa organização como produtores. A ração utilizada para a alimentação das aves é constituída exclusivamente por produtos de origem vegetal, sendo proibidos os aditivos e promotores de crescimento. O resultado final é um produto de melhor qualidade, que aos poucos vem conquistando espaço e a crescente procura dos consumidores.